E se eu fosse imitar alguém, eu imitava algum exemplo Coisa que cê não é, você é só mais um zé Então parceiro, tenho que me informar com suas rimas Tá ligado, não dá pra explicar Então parceiro, não vai argumentar Cê pode vir olhando pro canto Mas cê tá ligado, nesse aqui eu vou É prosperando, cê olha pro canto e eu canto Porque cê tá ligado, parceiro Passa bem sempre no meu adianto Cê tá ligado, mano, aquilo improvisado Vem cá pra avisar do São Paulo André, o tempo vai ser rebaixado Chamaram o Paulista lá, rebaixado Tem resposta do outro lado Tchau, não, não, voz E aí, DJ? Tchau, rapaz Eu venho representar o nome de balbata Você me imita, essa ideia não acata Pela que eu sou copia cara, ele é copia barata Então calma aí, porque eu vou dizer Eu falei cópia, porque nem é original Pra rimar com você, melhor se interpretar e parar Cê viu a analogia que eu venho aqui passar Porque você não é meu amigo O que cê fizer por essa cidade Depois volta pra falar comigo Porque é complicado Melhor você parar, cê não tem vínculo Grego não tem nem no título Aí é complicado Quer que me criticar? Eu quero ver você fazer o que eu faço No meu lugar Cê é louco Terminou a volta Jornal na voz, 30 segundos Se matem Cê tá ligado Eu vou levando contra a lei da física É foda esses caras na poia Que só critica Eu venho conversar Não adianta se vesticular Porque na base cê pode tentar Mas eu sei É complicado, né? Quando rimar comigo Não basta só você ter a fé Porque tá complicado Não entende Melhor você parar Porque Jornal é o cara que surpreende Cê viu porque cê não agiliza E eu fui marcar um cedo Como se fosse o quadro da Mona Lisa Ali é complicado Cê não entende Melhor você parar Porque seu nível é mais decadente Porque você já é o pivete aliado Mona Lisa Sinto muito cada um no seu quadrado E aí Grego Vai deixar Tem resposta do outro lado Grego na voz 30 segundos Oh 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 Então minhas ideias Sempre vai longe Não tenho nenhum título hoje Eu vim pra conquistar o meu hoje Cê tá ligado Mano aqui no congresso Cê tá ligado Cê fala de Davi Eu sou processo E não sou a finalização É na moral Eu passo por coração Não adianta parça Cê tá ligado Mano a mim me passa Então mano Agora Agora que cê se contraste Eu vou continuar E nessa vida parça Hoje eu vou te espancar Não adianta Cê vir perto E mano Porque cê tá ligado Grego chega E sempre tá te espancando Eu venho no fulpeto E fique quinto Cê tá ligado Parceiro Que eu venho com as ideias E é tipo assim É tipo assim Família Cês ouviram Cês estão ligados Barulho para Jonão Barulho para Grego Jonão está na final Faça barulho Família Cê tá ligado Cê tá ligado